Olha o que eu faço, gente! Que da hora! É muito legal! É isso, gente! Aqui é muito da hora! Olha o que eu consigo subir até lá na caminhão! Vamos lá, vem, Davi! Tô com medo! Davi que tá com medo! Davi já arregou, já! Eu nunca consigo ir com medo! Agora eu vou! Perra o Davi! Acaba aí, Davi! Viu, filma aí! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! O Davi já caiu! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo!